Um aviso importante sobre o semáforo das ruas Nossa Senhora do Livramento com a rua Armando Viotti, próximo à cooperativa, aqui no centro da cidade de Piuí. O semáforo lá parou de funcionar. O diretor de trânsito e mobilidade urbana do município, Alas Santana, pediu a atenção redobrada no cruzamento. O semáforo, próximo à Agropecuária, a cruzamento da rua Nossa Senhora do Livramento com Armando Viotti, ele encontra-se com defeito. E como a gente já solicitou e comprou os novos semáforos que serão instalados até no máximo, até dia 7 de abril, 10 de abril no máximo, então fica inviável a gente pedir para estar arrumando a placa que queimou, a placa sequenciadora, onde ela intermita ali as luzes, verde, amarelo e vermelho. Então ela vai estar funcionando somente o semáforo com a luz amarela ligada direto. E a gente pede ali que os motoristas tenham a atenção redobrada naquele cruzamento ali, por não haver o semáforo ali, então que venham a se ordenar as passagens entre uns e outros em suas respectivas vias, e sempre respeitando ali a ordem de chegada e a preferencial. Bem, não só motoristas, nem pedestres também, para atravessar ali as ruas, tem que tomar muito cuidado aí com os carros, com as motos, que vem em alta velocidade e pode causar aí um acidente. Então atenção pessoal aqui de Piuí.